Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolele Outra vez tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolele Outra vez tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolele Outra vez tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Meu limau, meu limau, meu limau, meu limau 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 Meu limau, meu limau, meu limau, meu limau, meu limau Meu limau, meu limau, meu limau, meu limau Meu limau, meu limau, meu limau, meu limau, meu limau Quem não machar direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, São Francisco, o teu sinal Acorde, 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 é bandeira nacional Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não machar direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, São Francisco, o teu sinal Acorde, 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 é bandeira nacional Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não machar direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, São Francisco, o teu sinal Acorde, 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 é bandeira nacional Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não machar direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, São Francisco, o teu sinal Acorde, 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 é bandeira nacional Samba Lele Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lele precisava, é de umas boas lambadas Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita, como é que se namora Põe o lencinho no pulso, deixa a pontinha de fora Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita, como é que se cozinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Samba, 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 oh lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita, onde é que você mora Moro na praia famosa Digo adeus, vou-me embora O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchu até chegar no Ceará Rebola, pai, rebola, mãe, rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchu até chegar no Ceará Rebola, pai, rebola, mãe, rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchu até chegar no Ceará Rebola, pai, rebola, mãe, rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, 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 você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchu até chegar no Ceará Rebola, pai, rebola, mãe, rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O balão do João sobe, sobe, bela Está feliz o petiz a cantar o lar O balão do João sobe, sobe, bela Está feliz o petiz a cantar o lar O balão do João sobe, sobe, bela Está feliz o petiz a cantar o lar Mas o vento a soprar, leva o balão pelo ar Fica então o João a choramingar Escravos de Jô jogavam caxanga Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Escravos de Jô jogavam caxanga Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Escravos de Jô jogavam caxanga Tira a bota de José Pereira ficar Tira a bota de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zar Alegria Alegria Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Alegria Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Perna de pau Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Quando o sapo Grita Uma ninha Diz que está com frio Quando o sapo Grita Uma ninha Diz que está com frio A mulher do sapo Quem está com frio Quem está latento Fazendo rendinha Uma ninha Pro seu caçamento Fazendo rendinha Uma ninha Pro seu caçamento Sapo 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 Grita Uma ninha